Nossas Forças Armadas estão adquirindo equipamentos fora, tipo radares, submarinos, helicópteros e mesmo os caças. Em que pé está esse programa de aquisição? Primeiro, Renan Bormand, eu vou fazer uma substituição da palavra. O Brasil não está adquirindo equipamento militar. O Brasil está adquirindo pacote tecnológico. O Brasil não é mais, que já foi, não é mais um comprador líquido de equipamentos militares. O Brasil negocia tecnologias. Esses equipamentos que estão vindo, estão vindo para serem fabricados no Brasil e nós termos a tecnologia de fazenda. Deixa eu dar um exemplo, que é o caso dos helicópteros. Nós negociamos com a Aerocupter para que sejam construídos no Brasil os helicópteros HC-720, que são os maiores, os aviões de transporte enormes, que servem inclusive para fins civis, como é transporte da Petrobras, etc, etc. Mas seguramos a compra de 51 helicópteros para que esses helicópteros, grande parte deles sejam fabricados no Brasil, a partir do quarto. E a fabricação do Brasil significa o quê? Nós precisamos adquirir capacitação nacional. Porque não adianta, Armando, você comprar um instrumento militar no exterior, porque no momento que você compra, que pode até inclusive ter barato, mais barato que se fabrica aqui eventualmente. Mas você, nesse primeiro momento, você compra esse instrumento no exterior e fica numa dependência de uma causa logística brutal. Em determinado momento, você corta a causa logística desses instrumentos. Tem um país da América do Sul que negociou muito com um determinado país lá na Ásia e comprou equipamentos militares, aviões, etc. E se você chega no aeroporto da capital desse país, você vai ver vários aviões paralisados. Por quê? Porque falta manutenção, falta a causa logística, falta isso tudo. Nós queremos construir no Brasil, é o caso dos helicópteros, é o caso dos submarinos. Inclusive o nuclear, o submarino nuclear? Sim, o submarino de produção nuclear vai ser produzido no Brasil. Nós negociamos com os franceses a construção no Brasil de quatro submarinos Scorpene, que são convencionais, e um submarino de produção de propulsão nuclear. Vai ser construído em Itaguaí, no Rio de Janeiro, com a transferência integral de tecnologia da parte não nuclear do submarino nuclear. Porque a parte nuclear de propulsão nós temos. Ou seja, o Brasil tem a capacidade de produzir o reator para a propulsão deste submarino. Nós não temos nenhum desejo e nenhuma vontade. Inclusive temos uma proibição constitucional internacional, face aos acordos que assinamos, de produzir armas nucleares. O Brasil não é um país nuclear. O Brasil é um país não nuclear. Mas quer dominar e domina já a tecnologia da produção de combustível nuclear, domina a tecnologia da produção de isópolis, ou seja, para a medicina, a produção deste combustível para a produção de energia elétrica e também para a agricultura. E quanto aos caças? Os caças são um tema que estamos... Houve uma grande negociação no período do presidente Lula, mas agora com as questões orçamentais, o sistema vai ficar para mais adiante, no momento que a presidenta Dilma decidiu. No entanto, o que tem que deixar claro também é que nós não estamos comprando caça. Seja de quem for, não será a compra de caça, será a capacitação nacional. Por quê? Por que você acha que a Embraer se desenvolveu como uma grande empresa hoje internacional de produções de aviões? Mas decorre de um fato. Lá atrás, o Brasil fez um acordo, quando a Embraer ainda era de aeronáutica, fez um acordo com a Itália e produziu no Brasil um subsônico, que é o A1, o MX, que hoje ainda estão em operações. E foi naquele momento em que a Embraer deu um salto tecnológico. Então, o que nós queremos é ligar os investimentos de defesa à capacitação nacional. E o favoritismo ainda está com os rafales, franceses? Não tem favoritismo nenhum. Tem uma decisão a ser tomada pelo presidente em relação a isso. Agora, alguma coisa é certa. A situação está aberta. O quadro hoje está aberto. Está aberto. Continua aberto, embora o que é fundamental é ter presente o seguinte. A regra, a premissa maior para qualquer tipo de negociação estrangeira é a transferência de tecnologia. Se não houver transferência de tecnologia, não tem conversa. Não sentamos na mesa para conversar, se não houver o acerto inicial. A afirmação e a segurança inicial de que aquilo representa a transferência integral de tecnologia. E não preocupa o ministro da Defesa brasileiro o fato de nós não termos um satélite sob o controle das nossas forças armadas? Não, veja bem. Preocupa, evidentemente, que nós temos um programa dentro dos programas estratégicos das forças. Nós temos um, que é o espacial. O grande nosso plano, nós estamos trabalhando hoje no veículo de lançamento de satélites pelo DCTA, que é da aeronáutica, do Centro Tecnológico Espacial da Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E temos o CLAA, o Centro de Lançamento de Alcântara, que é o melhor local do mundo para o lançamento de satélites. Agora precisamos, e agora estamos em conversações com o Ministério de Telecomunicações e também com a Secretaria de Assuntos Estratégicos e com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Agência Espacial, para que o Brasil tenha ele também a possibilidade de ter um satélite. Hoje nós compramos imagens. E vejam, um satélite não precisa ser um satélite militar. O que nós precisamos é ter, como é que eu te diria, um sistema espacial brasileiro, satelital brasileiro, porque tu tem vários clientes do satélite. Não é só a defesa. A defesa é um dos clientes. Você tem a agricultura, a defesa civil, você tem a defesa civil, você tem o Ministério de Desenvolvimento Agrário, você tem o Ministério da Área Ambiental, você tem uma série de clientes desse satélite. Agora, é necessário que o Brasil disponha de um geoestacionário, satélites geoestacionários, que são esses de comunicações, e também de satélites de radar e satélites óticos. Lembrando bem que o Brasil também controla uma das, a chamada banda P, que é uma banda de satélites de radar, cujo radar penetra o cume das árvores. Ou seja, hoje o satélite de radar comum e o ótico, ele para na copa das árvores. Na copa das árvores. Ao passo que o satélite, com a banda P, ele penetra no solo, para o solo. Ministro, o senhor está muito empenhado, como ministro da defesa, na preparação do chamado Livro Branco, o que vem a ser o Livro Branco? Bem, ocorre o seguinte, quando nós mandamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que alterava e alterou a Lei Complementar 97, de 1999, criou o Ministério da Defesa, nós fizemos uma mudança substancial no Ministério, em relação à posição legal do Ministro da Defesa, mudamos também a estrutura do Ministério e criamos uma coisa fundamental que estava na estratégia nacional de defesa, que é as operações conjuntas. Ou seja, hoje você tem aqui no Ministério da Defesa um chefe do Estado-Maior Conjunto de Defesa, que tem a mesma precedência dos comandantes de força. Não está abaixo dos comandantes de força, é um homem que está na reserva, mesmo que ele tenha nativa, se ele assume a chefia do Estado-Maior Conjunto das Forças, ele pai para a reserva, para estabelecer a equivalência e a mesma precedência dos comandantes de força. E esta alteração, quando foi discutida no Congresso, o deputado Raul Júgman, corretamente, o deputado agora não é mais, o deputado de Pernambuco, ele introduziu uma emenda para a criação do livro branco de defesa. Esse livro branco de defesa consiste numa demonstração à população do Estado da arte em relação às forças. É evidente que não serão informações, terão informações que não chegarão, porque são informações de respeito à segurança do país, propriamente dito, mas as informações sobre a locação das forças, sobre a estrutura das forças, sobre a sua situação e o plano estratégico do desenvolvimento dessas forças. Quer no setor nuclear, quer no setor espacial, quer no setor cibernético, que é outro grande setor que a competência dentro do Ministério da Defesa é do Exército. Esse livro vai ser endereçado ao Congresso Nacional? A legislação manda de que a cada dois anos se complemente esse livro e o primeiro deverá ser entregue no ano que vem ao Congresso Nacional para eles tomarem conhecimento e discutirem. Não é para ser aprovado, porque é um livro de informações e um livro de linhas gerais e estratégias. Então, esse livro branco que existe no mundo todo vai ser um livro branco em que terá um retrato do Estado da Arte, terá um retrato sobre as questões orçamentárias e terá um retrato sobre o que é ou o que são as necessidades estratégicas do futuro. Ministro, e a participação das forças armadas nessa intermediação, digamos assim, de conflitos urbanos, como lá no Rio de Janeiro, lá nos Morros? Isso não é um precedente perigoso? Não, não é. Isso é uma decisão constitucional. A Constituição, em 1987, nós já discutimos isso. que as forças armadas têm dois ambientes de operações. Ambientes externos, em que as ações são de suas horas, quer dizer, volta-se para a situação de suas horas internas, mas você também tem ações a serem desenvolvidas dentro do país, que chama-se garantia da lei e da ordem, na linguagem, no jargão militar, é GLO, que são operações internas em que subsidiariamente as forças armadas entram em ações de segurança. Você observa que, em 2004, a lei de 1999 foi alterada, foi otorgado ao Exército o poder de polícia na faixa de fronteira, mas a atividade de polícia das forças e do Exército, da Marinha, nas águas internas e nas águas judicionais brasileiras e da Força Aérea, no espaço aéreo, inclusive depois do Pozo, ela só se reduz em três ações, patrulhamento, revista e prisão em flagrante. E conta dois tipos de crimes, os crimes ambientais e os crimes de natureza transnacional, contra a banho de drogas, de armas, etc. Mas é possível também a intervenção das forças armadas por pedido do governador do Estado, autorizado pelo presidente da República, sob o comando das forças, se as forças locais não têm condições, para garantir a segurança. Isso é o que estamos fazendo no Complexo Alemão, no Rio de Janeiro. O Complexo Alemão da Penha é uma atividade de garantia da lei da ordem. Essa discussão de que é perigoso é uma discussão claramente acadêmica. Você não pode pensar em que as forças armadas não devam participar na colaboração, subsidiariamente sempre, às ações policiais quando isso for necessário. Ministro.